Hoje a nossa receita não é muito bem uma receita, é uma fórmula de azeite com ervas. Separa suas garrafinhas e confere nesse vídeo que a Ju trouxe pra gente pra fazer um azeite aromatizado. Olá, meu nome é Tadeu. Piloto de avião e amante de adrenalina, sempre me dediquei aos esportes e aventura. Meio cansadão de queimar miojo por aí, resolvi tomar uma atitude. Esse é o nosso canal e essa é a nossa cozinha. Receitinha fácil, simples, rápida, prática e... E com uma longa durabilidade, né? Porque a gente vai fazer, vai durar bastante tempo. Seja bem-vindo. A Ju veio aqui ensinar o que pediram e em uma das receitas anteriores que a gente vai deixar aqui em cima, ela falou sobre azeite saborizado. Sim, o aromatizado, né? Que a gente costuma chamar. Que na verdade é bem simples, né? Ainda mais fácil com ervas que não são tão aquosas, né? Como por exemplo aqui, a gente tá usando o alecrim, o orégano e o tomilho. O que é uma erva aquosa? É uma erva que tem grande concentração de água, né? Nas folhas. Entendi. E aí tem um jeito diferente então de fazer com uma erva que tem mais concentração de água? Isso. Por exemplo, com o manjericão, no caso, aí a gente teria que fazer na panela as folhas de manjericão, como se fosse uma infusão, né? E aí a gente aromatizaria e na hora que fosse guardar, a gente teria que tirar as folhas e guardar apenas o azeite. Ah, então você guarda só o aroma, não a folha. Isso, exatamente. Beleza. E eu... Como é que a gente começa isso aqui? Aqui é bem difícil, Tadeu. O que a gente tem que fazer? A Dani trouxe esses potinhos pra gente. Valeu, Dani. Adiantou bastante. Aí aqui a gente vai colocar as nossas ervas aqui dentro. Eu tô fazendo de alecrim. Eu tô fazendo disso aqui. Esse é o orégano. Esse é o orégano. Aí você pode colocar o quanto você quiser, que a gente tá usando... Se eu tiver... Desculpa te cortar. Aquele orégano que a gente compra de saquinho. Sim. Sim. Dá pra colocar? Dá. Não tem problema, né? Aqui a gente tá usando ervas frescas. Mas também quiser usar as ervas secas, sem problema nenhum. Esse aí é o tomilho. Então o tomilho vai aqui. Isso. Uma dica muito importante. Quando a gente for colocar o azeite, é importante a gente colocar até a pontinha do cabinho. Passar um pouquinho do cabinho pra que não tenha espaço pra criar bolor e aí também acaba prejudicando a qualidade do nosso azeite. Então tem que encher até o talo. Isso. Até a última folhinha. Isso. Olha que bonito. Tá bem coberto. Todas as folhas e o talo também. Fica bonito mesmo, né? Fica, não fica? Se eu quiser colocar as três juntas, eu posso? Pode também. Se quiser colocar alho, também pode. Só que aí no caso do alho, a gente precisa fazer a mesma técnica do manjericão. Ah, então o alho não pode colocar ele direto. Você precisa colocar só o sabor dele. Isso. O alho, ele também pode ser posto cru. Acabou. Mas ele passa um sabor de fermentado. Acaba ficando um gostinho meio que de alho velho. Alho em conserva. E aí não é muito bacana. A gente fazendo a infusão na panela, esquentando o óleo um pouco, depois tirando, fica mais bacana. E tem uma quantidade, Ju? Tipo, ah, vou encher o negócio e vai ficar muito forte. Ou não, não vai ficar forte. É de acordo com o seu paladar. Eu gosto de pôr, por exemplo, dois talinhos, dois raminhos de cada. Ju, eu gosto muito de pimenta. Posso colocar pimenta também? Pode colocar pimenta. Aquela pimenta em grão, sabe? Pimenta do reino. Pode pôr também. Aí ela não pode pôr do mesmo jeito das ervas. Só colocar no azeite. E se eu colocar no dedo de moça, já não pode porque ela tem água. Tem água. Então corre o risco. Pode ser que venha a prejudicar o nosso azeite e estragar. O que seria bacana? A gente deixar esse azeite aqui curtindo por uns sete dias, pra gente poder usar pra ele soltar bastante aroma. Legal. Então a gente faz isso daqui. Sete dias. Vocês esperam aí junto com a gente, tá? Acho que é isso, Ju. É isso aí. Terminamos? Terminamos. Tô aqui então. Simples, rápido. Espero que tenha agradado vocês. Então fez esse daqui. Sete diazinhas. Deixa na sua casa. E aí você pode usar pra temperar salada, pra fazer qualquer outro tipo de preparo também na cozinha. É bem bacana. Que doríssimo. É isso, galera. Obrigado. Eu que agradeço. Rapidinho, é bom demais. Se tiverem qualquer dúvida, manda pra gente. A Ju vai estar aqui também à disposição de vocês. A gente se vê na próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL